Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e junto com a equipe de Veja trago para você as principais notícias do dia. Para você passar a sua noite muito bem informado, é o Giro Veja. Aliás, nesta quinta-feira, o PMDB, mais especificamente Eduardo Cunha, que é o chefe do PMDB, sim, é um dos grandes chefes, sim. Pelo menos ali dentro da Câmara dos Deputados, aliás, é o chefe da Câmara dos Deputados, ele mandou um recado de desagravo para o Partido dos Trabalhadores. Eduardo Cunha e a turma do PMDB não gostaram nadinha da bancada do PT, ou pelo menos parte dela, se acovardar ontem na votação da MP que tratava do seguro-desemprego. De toda a bancada, 80% votou a favor, convencida, meio que igual abaixo, pelo governo e depois de pressionada pelo próprio PMDB, que já havia dito que não assumiria o ônus da medida impopular sozinho. 20% dos deputados que compõem a bancada petista, ó, perna pra que te quero, sumiram do plenário. Um deles acabou votando contra e, por conta disso, o PMDB não gostou nada. Hoje, mais cedo, Eduardo Cunha disse o seguinte, tem votação ainda perigosa guardada aqui na Câmara dos Deputados e é melhor o PT se espertar. Quer dizer, é uma clara ameaça de que ou o PT entra na linha de uma vez e assume a paternidade dessas crianças aí geradas pelo Palácio do Planalto, ou então o clima vai continuar de mal a pior entre o PT e o PMDB. E é o PMDB mesmo quem manda no Congresso Nacional. Já já tem mais informações direto do Congresso Nacional, direto do Senado, mais aquela derrota imposta ao governo, a Dilma, a presidente Dilma, que é a PEC da Bengala. Em instantes eu trago pra você detalhes, mas antes vamos à CPI da Petrobras. Três figuras conhecidas serão convocadas a depor. Fala, Gabriel Castro. Olá, Joyce. A CPI da Petrobras aprovou nesta quinta-feira a convocação dos ex-deputados André Vargas, Luiz Argolo e Pedro Correia, que estão presos por causa do seu envolvimento no desvio de recursos da Petrobras. Os três serão ouvidos em Curitiba. Na semana que vem, os integrantes da CPI passarão dois dias na capital paranaense justamente para tomar o depoimento dos envolvidos no escândalo que permanecem detidos. Ao todo, serão 13 oitivas na segunda e na terça-feira. O primeiro a ser ouvido é o doleiro Alberto Youssef, um dos principais relatores do esquema. Gabriel Castro falando direto de Brasília. Ainda na capital federal tem mais informações porque agora a moda é deboche com dólares. Depois dos petrodólares de ontem, teve dólar na cueca. Hoje, Marcela Matos. Joyce, um dia depois de lançarem no plenário os petrodólares, que foram aquelas notas fictícias de dólares que levavam o rosto da presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula e do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, sindicalistas fizeram nesta quinta-feira um novo ato para constranger o governo. Apareceram com o dinheiro no terno e na cueca. Vermelha. Ô Dilma, que papelão! Vou lá no povo para pagar o pensolão! A ação teve como alvo o atual líder do governo, o deputado José Guimarães. Em 2005, ainda no início das denúncias do Mensalão, o assessor do petista foi flagrado no aeroporto com 100 mil dólares na cueca. Os manifestantes, que foram barrados nas galerias, recorreram ao Salão Verde para gritar Fora Dilma e ergueram cartazes com o rosto de Guimarães. Joyce? Gente, quem é que vai condenar, né? Alguém gritando pelos corredores da Câmara dos Deputados Fora Dilma. Afinal de contas, esse é o coro entoado em todo o país. É o coro do Fora Dilma. E se tem dólar na cueca, a gente relembra dessa história. E relembrar é viver, em especial, quando a gente relembra todo dia que esse país é administrado pelo PT, o Partido da Corrupção. A Marcela Matos também tem informações sobre a PEC da Bengala. Mais uma derrota, que foi impostar a presidente Dilma Rousseff. Renan Calheiros está com o gostinho da vingança na boca. Fala, Marcela. O presidente do Senado, Renan Calheiros, virou novamente sua artilharia contra o governo, Joyce. Dessa vez, ele aproveitou a cerimônia de promulgação da PEC da Bengala para lançar os seus ataques. Renan saiu em defesa da proposta, que aumenta de 70 para 75 anos, a idade da aposentadoria compulsória de ministros de tribunais superiores. Projeto que o governo é contra, por reduzir os poderes da presidente Dilma Rousseff de indicar novos membros no judiciário. Segundo ele, enquanto o governo castiga os trabalhadores em busca de R$ 18 bilhões no ajuste fiscal, a PEC vai trazer uma economia de R$ 20 bilhões ao longo de cinco anos. O presidente do Senado também fez um aceno ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e defendeu que as casas passem a trabalhar afinadas, Joyce. Obrigada, Marcela. Agora sim a gente fala de economia, pois bem, a poupança registrou a maior perda para abril dos últimos 20 anos. São os índices ruins da gestão petista, do Brasil da gestão petista. E quando o assunto é desemprego, a situação também vai de mal a pior. Fala, Théo. Fala, Joyce. É isso mesmo. A taxa de desemprego subiu para 7,9% no primeiro trimestre deste ano. É o maior índice registrado desde o primeiro semestre de 2013, quando atingiu 8%. Nos três últimos meses de 2014, a taxa era de 6,5%. E no primeiro trimestre do ano passado, de 7,2%. Ou seja, em um ano, 900 mil pessoas passaram a procurar emprego. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. O número de desempregados no país subiu 23% no primeiro trimestre deste ano em relação aos três últimos meses do ano passado, chegando a 7,9 milhões de pessoas. Joyce, o Nordeste foi a região que registrou a maior taxa de desempregados, com 9,6%, e o Sul a menor, com 5,1%. O rendimento médio do brasileiro, que envolve todos os ganhos recebidos em um mês, cresceu 0,8% no período ante os três últimos meses de 2014, chegando a R$ 1.840. É a crise que chega ainda com mais força ao mercado de trabalho. Vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia de todos. Já já tem mais informações aqui em Teveja, porque por aqui não tem recesso, a informação não para. E não se esqueça, hoje, quinta-feira, é dia dele, Marco Antônio Vila, aqui entre nós. A gente espera você às 9 da noite. Tchau.